E nesse casamento, assim, meu Deus, marcado por traições, marcado por brigas, né? Então, assim, com sete anos que eu fui traída e eu terminei, mas como a minha mãe, né? A gente sempre ouve conselho de mãe, mãe dando conselho, não, minha filha, não separem. Porque perdoa, acabei perdoando, sabe? Hoje, Amília. Porém, dei mais uma chance. É, dei mais uma chance, porque casamento, a gente sempre pensa, né? Mesmo que eu estava afastada da presença do Senhor, mas eu falo assim, Senhor, eu dei uma chance, mas não resolveu. Com 12 anos, eu fui traída novamente. Então, por ter sido traída novamente, eu não quis mais. Eu coloquei um ponto final e me divorciei. Me divorciei. E, assim, com o divórcio, eu falo que, meu Deus, a quebra da aliança, né? Porque quando você está casado, isso é uma aliança que você tem com Deus. Então, hoje, eu reconheço assim, meu Deus, como que uma quebra de aliança atrapalha a gente em várias áreas. Muitas áreas, muitas áreas, assim, eu falo assim, meu Deus, por quê? Para você casar novamente, não é fácil. Não é fácil. Mesmo sabendo que eu não conheci Jesus e meu casamento foi terminado por causa de traição. E a Bíblia tem, né? Um respaldo bíblico, mas, cara, você quebrar uma aliança com Deus, eu falo assim, é uma maldição que a gente atrai para a vida da gente. Família é preciosa, né? Para Deus é uma coisa... Por isso que hoje o inimigo ataca tanto, né? A família. A família. Porque ele sabe, por exemplo, se uma família for destruída, olha quantas almas ele não ganha, né? Principalmente, assim, eu não tive filho, mas e quando a pessoa tem filhos, né? Assim, já afeta os filhos, não é verdade? Já afeta os filhos emocionalmente, trazendo traumas. Isso afeta a mente de crianças. E a família também, no sentido, assim, de a mulher já vai para outro, ter outro relacionamento. Ele, outro relacionamento. Então, assim, o inimigo é um banquete, onde ele mais ataca é a família. A família é muito atacada. Então, assim, meu Deus, meu casamento acaba, eu fico um tempo longe da presença do Senhor. E também, assim, eu tenho outro relacionamento. Sim. Depois de casada, tive outro relacionamento. E nesse outro relacionamento, eu falo, assim, que ali foi um relacionamento pior. Pior mesmo, porque ali que foi muito, assim, de ameaças. Jamile colocou arma na minha cabeça. Foi um relacionamento muito tóxico. Foi um relacionamento, assim, que eu sofri um acidente. Você lembra que eu falei que fui marcada com muitos milagres? Isso. Mas também, depois de, já adulta, muitos milagres, Deus me livrou. Porque, imagina, a pessoa colocava uma arma na minha cabeça, arma carregada. E eu senti ali, Jamile, uma presença maligna muito grande. Eu conhecia muito bem ele. A gente tinha nove anos de relacionamento. Nossa, um bom tempo. Não éramos casados. Um bom tempo. Muito tempo. A gente não era casado, mas eu senti uma presença maligna. Porque eu lembro que a voz dele mudou. Nossa. E, então, assim, eu falo, assim, ali eu tenho certeza que era o inimigo querendo ceifar a minha vida. Eu falo, assim, meu Deus, eu já era para estar na sepultura há muito tempo. Mas eu vejo, assim, o quanto que o Senhor tem um cuidado com aquele que ele escolhe. Porque eu falo, assim, Deus me escolheu. Então, assim, ele colocou essa arma, estava destravado um toque, sabe? Naquele gatilho eu estava morta. E o mais, assim, que eu fico muito hoje impactada e que eu lembro como se fosse hoje. Ele não era ele. Eu sei que era outra... A gente fala que a nossa luta... O diabo. Isso. A nossa luta é contra os principais e potestades desse mundo. E eu vejo que não era ele. Era outra pessoa ali que estava no corpo dele fazendo tudo aquilo. Então, assim, Deus me deu mais esse livramento. Graças a Deus. Esse milagre de Deus na minha vida que eu consegui me livrar. E depois foi marcada também nesse mesmo relacionamento de acidentes. Sofri um acidente de carro. Eu falo, Senhor, é muito milagre. É muito milagre. Sofri um acidente de amílio que quem visse o carro nunca imaginava que eu tinha escapado. Eu quebrei o braço. E como aconteceu esse acidente? Como que foi? Foi que a gente estava na cidade próxima que ele morava. Ele morava no interior. E a gente foi numa cidadezinha próxima da fazenda que ele morava. Então, lá, a gente bebendo muito, ele ficou brabo com uma situação. E eu não queria entrar no carro por causa que estavam todos alcoolizados. Isso aí foi depois que ele te ameaçou com a arma em você ou foi antes? Foi antes. Então, assim, ali foi... Perdão, foi depois. Foi depois. Isso. Porque na época da arma, eu lembro que eu terminei. Só que o que acontece? Ele não aceitava. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Muitas ameaças. Então, foi depois. Exatamente. Aí você voltou com ele? Não é que eu voltei. Ele não aceitava o fim do término. Ele ia para a minha casa. Ele não dava ouvido. Ele não chegou a terminar. Ele estava sempre... Eu cheguei a terminar, mas era como se... Ele não aceitava. Exatamente. Era como se eu fosse obrigada a estar com ele pelo fato de eu terminar e ele não dar ouvidos. Você tinha medo dele? Muito. Foi onde que surgiu, desencadeou todo a depressão, traumas, ansiedade, síndrome do pânico. E você não procurava ajuda? Medo. Muito medo. De procurar ajuda e não... Por causa da ameaça, de morte. Então, eu tinha medo de morrer. Então, eu não procurava ajuda. É o que acontece na maioria, sabia? Hoje, Amília, a gente percebe pessoas, mulheres que estão sofrendo abuso. Principalmente psicológico. E tem medo. A gente é dominado pelo medo. Eu falo assim que hoje eu sou forte e corajosa porque eu tenho Jesus Cristo. Eu tenho o Espírito Santo. Então, Jesus traz essa força, essa coragem. Mas, antes, totalmente. Tinha muito medo dele me matar. Então, assim, foi onde que eu acabei voltando. Não é voltando. Continuou com ele. Ele não dava ouvido o término. Sim. Então, assim, aí foi onde que a gente veio essa cidade. A gente é alcoolizado. E eu falava para a gente não entrar no carro. E, mesmo assim, ele quis entrar no carro alcoolizado. E foi onde que a gente sofreu esse acidente. E, nesse acidente, eu quebrei o braço. Fiquei um tempão, três meses, com o braço engessado. Atrapalhando, dificultando o trabalho. Então, assim, era muita ameaça. Porque eu já não queria mais. Mas, assim, totalmente escravizada. É a pressão psicológica que a gente sofre, os traumas. Então, assim, eu não conseguia me escapar dele. E aí foi onde que, enfim, eu vejo também hoje, Amílio, que tudo é o trabalhar do Senhor, sabe? Porque ali que começa todo o trabalhar do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Porque eu lembro que uma mulher me viu. Ela era missionária. Ela virou para mim e falou assim, olha, enquanto você não colocar Deus no centro da sua vida, esse círculo vicioso de relacionamentos tóxicos vai estar na tua vida. Você precisa, quando você se converter, e buscar Deus como Ele ser o centro da sua vida. Porque isso aí vai virar uma, sabe assim, aquele círculo vicioso. E, realmente, porque todos os relacionamentos eram, assim, tóxicos, né? Sempre aquele vício, aquele círculo vicioso. Saia de um relacionamento, entrava o outro. No início, uma bênção. Nossa, eu pensava até que era de Deus. Mas como que ia ser de Deus, sendo que eu não tinha Deus? Totalmente longe e cega. Então, assim, logo depois a pessoa mostrava o que realmente era. Ou talvez eu mesma, né? Por não estar curada, por estar toda ferida. A palavra de Deus fala que pessoas feridas ferem outras. Deus nos sara para a gente sarar outras pessoas, né? Então, ali eu estava já toda ferida. Em vários relacionamentos, vários não, né? Um relacionamento anterior tóxico. Então, assim, estava ferida. E aí foi isso. Ferindo outra pessoa. Ou também ele me ferindo, porque também ele não era servo do Senhor. Então, né? Não tem muito a agregar. Infelizmente, Senhor. Então, assim, foi o que aconteceu. Eu sofri esse acidente. E nesse acidente... Esse acidente, assim, foi muito marcado pelo fato de quando eu vi aquele carro, sabe? Eu, Jamile, e saber que Deus me livrou. Eu falo assim, meu Deus. Mais um milagre. Mais um milagre do Senhor, sabe? Assim, me livrar daquele acidente terrível. De pessoas acharem que eu não teria sobrevivido. E foi apenas quebrar o braço. Então, vejo, assim, a mão do Senhor sobre a minha vida. Meu Deus. É. E como que você se livrou desse relacionamento abusivo? Violento também, né? Sim. Foi quando eu não aguentava mais. E eu fui e fiz a Lei Maria da Penha. E aí, muitas ameaças. Ele foi preso. E quando ele foi preso, ali que começou tudo. Quando eu falei, né? Deus sabe trabalhar. A gente não entende na hora que Deus está fazendo. Mas lá na frente a gente entende tudo. Hoje eu entendo tudo o que Deus fez. Então, assim, ele estava preso. E muitas pessoas falavam que quando ele saísse de lá, ele poderia me matar. Então, ali eu fiz um voto ao Senhor. Mesmo não entendendo muito, porque totalmente cega pelo pecado, eu falei para Deus que se Deus fizesse com que ele saísse da cadeia e não me matasse, eu fumava muito, Jamília. Eu fumei uns 10, 15 anos. Eu falei para Deus assim, Deus, eu nunca mais coloco um cigarro na boca. E eu cumpri esse voto. E foi isso que aconteceu. Então, assim, quando ele saiu, depois de cinco meses que ele saiu, ele pediu perdão e a gente ficou muito bem. Hoje a gente é amigos, temos muito respeito um pelo outro, graças a Deus. Porque ele não saiu revoltado, querendo ferir você. Graças a Deus. Ele veio pedir perdão. Pediu perdão. Por isso que eu falo, Deus sabe trabalhar. Porque lá dentro, ele fala que ele viu, ele reconheceu o erro, que às vezes antes não estava reconhecendo. Não tem como, Jamília, a gente ficar com outra pessoa brigada. Não é verdade? Eu já tinha acabado o respeito, eu já tinha acabado tudo. Mesmo nove anos de relacionamento tão tóxico, eu já tinha acabado. Então, não adianta forçar, a gente não adianta forçar o outro a conviver com a gente. Quando os dois querem aprender, começar a respeitar, conversar. Quando os dois querem mudar mesmo, aí sim. Mas quando um quer e um não quer e acaba sendo preso... Verdade. Aí fica difícil. Muito difícil. E não muda, não muda, não muda. Você está ali, está existindo aquele casamento, mas não quer mudar, não quer mudar. Aí, quando uma pessoa não quer, Deus não pode obrigar a você querer. Você tem que aceitar, você tem que querer mudar. Então, ele ficava ali, te ameaçando o tempo todo. Você queria fugir dele, mas ele queria... Não queria uma mudança. Mas quem é uma pessoa que está sempre te ameaçando? Com a arma, acidente, a gente acaba ficando traumatizado, com medo daquela pessoa. Muito, muito. E aí, causou e desencadeou em mim justamente esses traumas. Eu fiquei com problemas psicológicos graves. Por exemplo, síndrome do pânico. O medo me dominou, muita depressão, a ponto de eu ficar dentro do quarto. A minha mãe ficaria extremamente preocupada, porque eu não queria sair do quarto. Não gostava mais de conversa. Não tem de conversar com ninguém. Então, assim, desencadeou ansiedade, depressão. E, por causa da ansiedade, começou também a me dar problemas cardíacos. Meu coração começou a crescer. Fui diagnosticada com o coração crescendo e inchado. E eu comecei a fazer tratamento cardíaco. Então, assim, afetou muito a minha saúde psicológica, né? Na verdade, o psicológico vai para o corpo, né? Automaticamente. Então, assim, ali eu já via com síndrome do pânico. Eu via a morte me chamando, já. Ele era muito horrível, assim, porque acabou a minha vida. Destruiu tudo, assim. Então, a gente já terminado. Mas eu comecei a perceber o milagre do Senhor. Porque Deus me trouxe a memória do que Ele fez. Ele me trouxe a memória que, tipo, você fez um voto, eu cumpri. E aí, eu lembro que eu, diagnosticada com problemas cardíacos e muita depressão e ansiedade, eu comecei a me tratar. Quando eu comecei a me tratar, eu via do médico, assim, a partir de hoje, você vai ter que sempre tomar remédios para pressão alta. E era diferenciado. Não era, tipo, um remédio comum. Era um remédio com valor mais alto, que não, que não, o SUS não, era um valor mais alto. Então, o que que acontece? Eu comecei a fazer um tratamento um pouco alto e tomar aquilo para o resto da vida. E também, muita ansiedade e depressão. Eu fui na psicóloga. Ela falou para mim, assim, que já ia me encaminhar para um psiquiatra, tão grave que estava. E eu fui. E quando eu chego lá, que ele começou a passar remédios para mim, medicamentos, totalmente estar de preta, que você fica dependente daquilo, foi onde, novamente, eu comecei a exercitar uma fé. Que eu não sabia de onde existia, sabe assim? Mas Deus me trouxe à memória. E...